A população local reclama que com as obras de duplicação da BR-265 que vai do Trevo de Lavras até a rodoviária, ficou difícil chegar em casa e ao trabalho. O percurso ficou mais longo, alguns quilômetros. Para reivindicar um retorno foi feito um abaixo assinado pelos moradores e empresários do entorno da rodovia. Eu consegui 246 assinaturas e nós estamos pagando, nós tudo é salariado, a maioria aqui é salariado. Nós estamos pagando 50 reais de frete para ir lá e vim cá, eu mesmo paguei. Porque aqui nós temos crianças que precisam pegar o ônibus escolar, outros carros e está sem jeito. Eles estão falando que vão pôr esse posto aí, mas se pôr esse posto aí, como é que nós vamos pegar o ônibus do outro lado? Como é que nós vamos pular isso, as crianças, as mulheres mesmo? Não tem jeito não. Além da dificuldade, vocês também estão gastando mais com transporte? Tá, o transporte para nós está uma coisa. Dentro de ontem eu falei para o homem que veio trazer o material para mim, falou, mas esse frete vocês também muito, 50 reais, não está muito não. Aí ele me tocou na minha face, falou assim, mas vocês que deixaram fazer essa porcaria aí, agora você reclamar? A falta do retorno também está prejudicando aqueles que dependem profissionalmente da rodovia. Segundo o Murilo, o problema que vem há alguns meses tem prejudicado a empresa. Começaram por uma semana e logo depois parou, já faz uns quatro meses. E isso está prejudicando a empresa? E muito, prejudicando muito, porque todos os acessos que tem, tem que ir até o trevo de Ribeirão Vermelho e até mesmo para resgate de corpo de bombeiro quando tem acidentes. Segundo os moradores, a Prefeitura de Lavras prometeu aos sitiantes e empresários que seria construído o retorno, mas até agora nada foi feito. Vera Maria, que é proprietária de uma madeireira que fica às margens da BR, reclama que o problema tenha afetado a empresa e deixado os clientes insatisfeitos. Está muito difícil, nós temos que ir a Ribeirão Vermelho, para lá de Ribeirão Vermelho, para nós fazermos o retorno. Nossos caminhões de entrega vão a todo momento. O custo ficou muito mais alto para nós e a gente gostaria que todo mundo visse essa situação nossa. E desse uma solução. E desse uma solução. Há meses que nós estamos esperando. Mas as reclamações não param por aí. De acordo com o seu João Nunes e Roberto, que também sofrem com a situação, depois que duplicaram a rodovia, quase tudo piorou. Está sofrendo muito, porque a gente vem de ônibus, tem que ter essa sorte, tem que ter muito carro para lá e para cá, a gente foi gravadona. Minha filha também tem um problema na perna também, que é a custa de subir esse legalzinho aqui, sabe? Tem que fazer muita falta na passarela, o retorno mesmo também aqui. Parece que nós estamos esquecidos aqui, né? Que já era para ter arrumado, isso foi permitido e não saiu. Eu tenho filho pequeno também, são aproximadamente umas 30 famílias que moram por aqui atrás da Ford. E a gente vê a situação quando os ônibus vêm da cidade para cá, que param do outro lado. Muitos idosos que não têm a condição de caminhar como a gente, tem bastante dificuldade, porque o lugar onde tem a passarela, o lugarzinho que eles deixaram ali, é bastante alto. Correndo assim, os carros passam em alta velocidade, podendo causar um acidente. No começo do primeiro mandato, a prefeita Jussara esteve aqui na comunidade Jabuticabeiras, a provavelmente deve se lembrar, onde foi pedido para ela que colocasse um cascalho na estrada para a gente ali, e uma guarita, que já vai para oito anos, que a gente está esperando essa promessa dela. De acordo com a prefeita do município, as obras de duplicação da BR-265 estão paralisadas por causa do período chuvoso. Mas em abril, os trabalhos reiniciam e o retorno será construído. É muito difícil você trabalhar asfalto, terraplanagem, no período que está chovendo. O retorno, está o esperado, ele já está com a terraplanagem quase pronta, que é quase em frente à granja. Então, ali tem um retorno, é perto ali da viva, da entrada da ABB, da Madeireira. Então, já está equacionado esse problema. E assim que as obras retornarem, bem como o retorno da rodoviária, que está com as obras interrompidas, está até meio complicado, muitos buracos naquela região, mas assim que o período de chuvas terminar, a empresa vai retornar e concluir essa obra que é tão esperada por todos.